Que absurdo, gente! Coisa criminosa! Houve um noticiário agora aqui da Globo, meio de RPC, e mostrando que o pessoal foi para atendimento no INSS e não teve, não tinha ninguém, ou vamos dizer assim, não poderia ser feito da maneira como foi anunciado. Isso é criminoso, gente! Nós temos que respeitar o nosso povo. Isso é sabotagem ao presidente? O que está acontecendo? Uma coisa dessas desmancha um esforço até grande, às vezes, de atender o povo, havendo noticiário da Argentina, ou sei lá, não sei se era fake, nós não podemos chegar naquele ponto lá. O Brasil precisa de serenidade. Agora, para ter serenidade, as decisões dos nossos governantes têm que ser inteligentes. Eu não vou mandar o pessoal para a China para ser atendido. Então, além de exportações, saúde, educação, outro anúncio, as crianças com deficiência estão tendo dificuldades de ter aula. Imagino se até as outras que não têm esses problemas, têm problemas de atendimento. Quer dizer, até hoje não passou pelo Governo Federal ou pelas nossas autoridades. E fazer um consórcio nacional de aulas, o que é possível para otimização. Temos aí gente boa para fazer isso. Então, a pandemia está sendo muito pior do que poderia ter sido. Até porque o relaxamento inicial foi criminoso. É um absurdo, gente.